E o AB Noir, reformatado, continua. Agora o advogado Sérgio Guimarães entrevista o presidente da Comissão de Direito Esportivo, Rafael Cobra. Olá, hoje estou recebendo um grande amigo, amigo de infância até, e hoje coordenador da Comissão de Direito Esportivo, o Rafael Cobra, que está há um longo tempo nessa carreira de Direito Esportivo. E hoje aqui, na verdade, é a segunda ou terceira vez que você está nessa frente do Direito Esportivo, né, Rafael? É, a segunda vez já à frente da presidência da Comissão de Direito Esportivo, o que é uma honra e uma grande responsabilidade. Rafael, é um prazer sempre ter o Rafael aqui. A gente vai comentar sobre as mudanças, as possíveis mudanças no Direito Esportivo, uma área que também sofre muito interferências em questões internacionais, e não só no futebol, mas também com a área toda esportiva. Rafael, primeiro, é um prazer sempre tê-lo aqui, e eu gostaria de saber como você iniciou nessa área esportiva, então faz algum tempo já, né? Já, Serginho, já faz algum tempo que a gente milita nessa área, mais voltadamente até na assessoria jurídica ligada ao futebol, propriamente dito. Nós iniciamos assessorando alguns empresários, no linguajar popular, alguns empresários na formulação de contratos, com as constantes mudanças, tanto legislativas, quanto principalmente de regulamentos da FIFA e da CBF, a atualização, o aprimoramento é constante, portanto, a assessoria jurídica na elaboração de contratos está em constante evolução. Então, a gente vem aí já há quase uma década militando na área e auxiliando os colegas nesse sentido. Eu estava conversando com o Rafa, a gente começa sobre as transições da vida, e hoje, eu lembro quando você estava começando, e hoje você é uma referência para o jovem advogado que está aqui iniciando, e é a procura de novas áreas dos direitos, no direito hoje que está passando por transformações, e essa área do direito esportivo para o jovem advogado, hoje acaba sendo um filão, né? Sim, Serginho, e é justamente uma das ideias que nós temos, junto à comissão de direito esportivo, que é não somente apresentar ou aprimorar o advogado nessa área tão específica, mas também de levar o direito esportivo para as universidades locais, quer dizer, atrair ao jovem, ao universitário, trazer uma nova opção para ele no mercado de trabalho, e claro que os temas voltados ao esporte e voltado ao futebol sempre atraem bastante a atenção dos jovens, né? Então, essa tem sido uma das ideias nossa à frente da nossa comissão. É, o campo é amplo, porque você tem a questão esportiva, você tem a questão, você tem os esportes vôlei, basquete, surf, hoje que aumenta e atrai muito patrocínio, quer dizer, hoje o Brasil está no time A em várias modalidades esportivas. Como a nossa entrevista é curta, eu queria perguntar algo que vai mudando, que há um chamariz de mudança com relação aos clubes, transformação de clubes em empresas. Isso vai alterar, e o sistema de transferências, né? Primeiro do clube em empresas, isso vai alterar totalmente a sistemática do futebol brasileiro. Sim, sim, há um grande processo legislativo de alteração tentando incentivar que os clubes se transformem em empresas ou, como tem acontecido na prática, os clubes criem SAs para atuar ligado diretamente na gestão do futebol profissional, enquanto o clube associativo cuida apenas da parte social. Existem necessárias mudanças legislativas para que esse incentivo realmente se justifique. Entre elas, o principal entrave hoje para que um clube busque essa alternativa é, sem dúvida nenhuma, um aspecto tributário. Hoje a legislação permite que os clubes associativos sejam isentos de grande parte dos tributos, enquanto se neste momento, sem alteração legislativa, transformarem o seu formato social ou criarem uma empresa, a incidência de tributos passa a ser bastante relevante. Esse, sem dúvida nenhuma, é o grande entrave de momento para essa migração de formato societário. E há uma transição, há um caso recente do Figueirense, que havia uma gestão de um clube empresa e não houve pagamento, e o clube teria sido suspenso, mas houve um problema. Aí a questão do quadro associativo lá, ele fala, não, não pode, porque eles não estão mais. Quer dizer, essas transformações vão dar um problema grande, mas você acha que é exemplo da Europa ou do futebol brasileiro? Isso pode vingar realmente? A legislação pode ser bem determinante? Ou ela vai ter falhas, como a própria lei pela lei? O grande problema que eu vejo de momento, Serginho, é que nós temos, tramitando no Congresso Nacional, três projetos de lei referente a essa possibilidade, esse estímulo aos clubes se transformarem em empresas. Você mencionou bem o caso do Figueirense, é um exemplo bem interessante para ser analisado, porque talvez venda-se uma ideia de que transformar um clube em empresa seja a solução para todos os seus problemas. Não é exatamente assim. Há que se observar a forma que isso é feito e, principalmente, quem é o parceiro comercial que vem a atuar junto. O Figueirense foi esse o problema. O formato jurídico foi dentro da normalidade, no entanto, o aporte financeiro que se esperava não veio. Então, houve aí um conflito. Nós temos um exemplo a ser bem analisado, é um caso recente, mas que tudo indica que será de sucesso, que é o do Botafogo de Ribeirão Preto. Perfeito. Perfeito. Como eu já falei, a nossa entrevista é curta, era mais uma exposição, e esses temas, como o sistema novo de transferência que está vindo aí da FIFA, que vai ter um impacto em todo o mundo do futebol, questões esportivas. Isso pode ser materializado no simpósio aqui, que é a Constituição de Direito Esportivo. Eu queria que você fizesse esse convite para todo mundo. Isso, Sérgio. Eu acho bem interessante esse link. Vou fazer o convite a todos, até porque esse será um dos temas do nosso evento. Nos dias 21 e 22 de novembro, nós faremos o que já é um evento tradicional, será a sexta edição do simpósio de Direito Esportivo e Gestão Esportiva da Baixada Santista. Tem junto um encontro de gestão esportiva com o comitante. Então, nós teremos a vinda de grandes personalidades do mundo jurídico, do esportivo e da gestão esportiva. O evento será realizado, então, dias 21 e 22 de novembro, na Universidade Santa Cecília. Contaremos com grandes personalidades. E um dos painéis será justamente essa análise entre sociedades anônimas no futebol e clubes associativos, que é o modelo atual da maioria dos clubes. Quais os prós e contras desses dois sistemas? Entre outros assuntos bastante relevantes, como você mencionou, Sérgio, a constante mudança nos regulamentos desportivos. Agora, no final do mês de outubro, a FIFA lançará um novo regulamento de status e transferência de jogadores, que impactará muito no mercado do futebol. E nós teremos também um painel abordando as novas previsões da FIFA e quais os impactos efetivos que isso terá no mercado. É muito importante você, advogado, prestigiar não só o evento do Alvém, mas também o evento em si, porque é uma oportunidade até de trabalho, de um filão importante da advocacia, que é o direito esportivo. E o Rafa aqui representa realmente muito bem a nossa comissão. E eu gostaria de, então, contar com a apresentação de vocês no dia 21 e 22 de novembro. 21 e 22 de novembro. Também quero agradecer a presença do Rafael e, quem sabe, a gente possa falar mais especificamente desse tema, que é muito importante. Obrigado, Rafa. Imagina, Sérgio, é sempre um prazer vir aqui bater esse papo descontraído com você e estou aí à disposição para novos convites. Um abraço a todos.